Olá, tudo bem? Como tá teu coração hoje? Bom, eu espero que você consiga, depois de ouvir essa palavra, depois de ter esse momento de pausa, esse momento, um tempo com Deus, o tempo que nós vamos agora orar, nós vamos ler a palavra, eu espero que depois desse tempo, o teu coração encha de paz, encha da presença de Deus, e você consiga ter um momento de relaxamento, você consiga ter o teu momento de descanso, talvez você utilize tua SMR para estudar, eu desejo que o Senhor faça tudo o que você ouvir, tudo o que você for estudar, que tudo isso venha com muita clareza na tua mente, no momento em que você precisar, se você utiliza o SMR para um momento de descanso, de relaxamento, talvez você tenha dificuldade para dormir, eu quero que em nome de Jesus, você consiga, você consiga sim, relaxar, você consiga ter o teu tempo de descanso, um descanso renovador, um sono reparador, onde você vai acordar totalmente renovado, esse é o meu desejo, esse é o meu desejo, essa é a minha oração em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Bom, antes da gente fazer a leitura do capítulo 18 de Provérbios, eu quero orar com você e pedir a Deus que ele esteja à frente agora desse momento, que ele esteja fazendo com que teu coração esteja bem aberto, bem disposto a receber tudo o que é necessário, para que você tenha paz, para que você cresça diante de Deus, para que você absorva a palavra dele, a porção exata que ele tem para você hoje, amém? Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, por esse momento, por esse tempo aqui, Deus, que nós separamos para estar com o Senhor, para te buscar, para te ouvir, em nome de Jesus, Deus, fala conosco, Deus, fala, Deus, o que tiver no teu coração, para o nosso coração, nos ensina, Deus, a termos uma postura que realmente exalte o teu nome, que de fato leve o brilho do Senhor por onde nós passamos, essa é a minha oração, Deus, é o que nós te pedimos hoje, em nome de Jesus, amém? Hoje eu trouxe alguns objetos aqui, para eu fazer um som, sons de objetos, e eu espero que seja muito relaxante para você, eu trouxe a fita. Eu vou pra todo onde nós estamos思 presentation, amém? Ciasse? Para o nosso trabalho, eu pedi-mei, você e statements aqui, eu também pedi-mei e eu vejo engvias Arrasando de Bosses. É um som... Então, vamos lá. Vamos lá. O provérbio 18 diz assim, Quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Com a impiedade vem o desprezo e com a desonra vem a vergonha. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transporta. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. As palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoides. A conversa do tolo é a sua desgraça e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido quem o levantará? O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Vou gravar esse. O coração do homem o sustenta na doença. Vou ler de novo, esse é o coração do que tem discernimento, adquire conhecimento, os ouvidos dos sábios saem à sua procura. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que o outro venha à frente e o questione. Lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Vamos grifar isso também. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. E esse último versículo que é muito famoso. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Isso é pra você relaxar. E você relaxar. E você relaxar. Isso é pra você relaxar. E você relaxar. E você relaxar. E você relaxar. Tchau, tchau. 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 Mais uma vez, ele chama de tolo aqueles que falam pelos cotovelos, aqueles que não esperam a outra pessoa falar para depois ele se pronunciar. Então, ele chama de tolo essas pessoas, né? Eu achei interessante aqui que ele fala que a conversa do tolo é a sua desgraça e seus lábios são uma armadilha para a sua alma, para a sua própria alma. Então, a gente vê aqui que aquela pessoa que fala demais, aquela pessoa que fala até o que não deve, ela está armando uma própria cilada para ela mesma. E a gente sabe como isso é verdade, não é mesmo? Porque a gente vê, e nos outros capítulos a gente já notou isso, que aquele que é sábio no seu falar, ele sabe o momento exato de falar, ele sabe o que falar. Às vezes você acha que está sendo sincero demais em alguma situação e até o teu coração tem uma intenção boa, mas aquilo que você fala não edifica em nada, não agrega em nada. Então, nós precisamos buscar a sabedoria naquilo que nós vamos falar, não é verdade? Um outro detalhe aqui, no versículo primeiro, ele fala quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Mas, pegando esse versículo aqui, com o último versículo do capítulo, que é, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado, mais apegado que um irmão. Então, aqui são dois extremos, eu entendo que aquele que se isola, aquele que não confia em ninguém, não tem amigos, não tem pessoas com que ele possa contar, que ele consiga abrir o seu coração. E tem aqueles que já fazem o contrário, que já sai contando seus planos, seus segredos da tua vida, sai contando tudo pra todo mundo. Esses dois extremos, Salomão orienta, que não é bom. Aquele que se isola, ele busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Não é vantagem nenhuma viver isolado. Aquele que se isola, ele planeja atitudes somente pra ele. É egoísta, ele olha pra ele somente. Tem aquele que se isola por um determinado motivo ali, de repente, não quer ver pessoas, já é um estado depressivo. Tem várias situações. E são situações diferentes, né? O que ele tá dizendo aqui é aquele que se isola buscando interesses egoístas. Olhando pra sua própria vida somente. Ele não quer envolvimento com ninguém. Ele não aceita conselhos. Ele se fecha. Salomão tá falando desse tipo de pessoa. Mas também aquela pessoa que sai falando tudo pra todo mundo também não é bom. Também não é bom. Porque a gente tem que saber pra quem falar. Eu até tava... Eu tô estudando também o livro de Daniel. E eu vi esses dias... Eu até coloquei o versículo lá no meu Instagram. E ele fala assim que nós precisamos saber se aquilo que Deus tá mostrando ou aquilo que Deus tá falando com a gente. Se é pra gente compartilhar ou não com as pessoas. Olha só, até isso. Nós precisamos buscar sabedoria em Deus. Porque não é todo mundo que vai entender aquilo que Deus tá falando com você. Não é todo mundo que vai ficar feliz com aquilo que tá acontecendo na tua vida. Que tá te deixando feliz, por exemplo. Tem aquele que vai olhar pra você... E vai desejar viver o que você tá vivendo. Mas não por alegria. Mas por inveja. E a gente precisa se resguardar de pessoas assim. Mas... Aquele que tem muitos amigos... A Bíblia tá dizendo aqui que... Existe amigo mais apegado que um irmão. Você já teve essa experiência... De ter um amigo ou uma amiga... Que você confie tanto... Que você conta dos teus segredos... Pede ajuda... Pede oração... Compartilha seus sentimentos... E você não faz a mesma coisa com o irmão teu... Ou com a irmã sua. Você já teve essa experiência? Olha... Amizade sincera... Amizade sincera... Edifica a nossa vida. E amizade... Onde Deus... É o centro da amizade também. Onde Deus... Habita no meio das... Duas partes ali. É sensacional... Você poder dividir experiências... Dividir... Momentos ali que você teve com Deus... Ouvir da parte de Deus... Aquilo que... Sabe... Tem acontecido na vida do teu amigo ou amiga. É sensacional, gente. Eu tenho uma amiga... Assim. E esses dias ela... Veio aqui em casa... E foi tão gostoso... O tempo que a gente passou. A nossa amizade já é antiga. Antes mesmo da gente se casar. E a antiga nossa amizade... A gente já passou por muita coisa junto. Hoje em dia... A gente não mora na mesma cidade. Mas quando a gente se encontra... Parece que não mudou nada. Sabe... A gente conversa... A gente dá risada. Ela conta pra mim... Coisas que tem acontecido na vida dela. Experiências que ela tem tido com Deus. E ali o meu coração arde. E eu fico tão feliz... E eu falo... Ai Deus... Que coisa linda. Eu também quero Deus. E ali eu também conto o que Deus tem feito. Eu contei pra ela, gente... Tanta coisa que... Que tem acontecido aqui no canal. Sabe... Eu fico tão feliz... Quando eu... Vejo comentários... Né... De que a palavra... Vem no momento certo. De que a palavra... Trouxe consolo. Que a palavra... Trouxe... Um alívio pra alma. Uma leveza. Testemunho... Testemunho... Gente... Testemunhos... Tão fortes... Eu fico tão feliz... Eu me sinto tão honrada... Sinceramente... Por ser um instrumento... Na vida de cada um aqui. Eu tenho certeza... Porque a palavra de Deus... Ela declara que... A palavra de Deus... Não volta vazia. E eu sei... Eu sei que o Espírito Santo... Ele pega tudo que... Que é falado aqui... Em cada vídeo... E leva... E entrega pro teu coração... Da forma exata... Que você precisa receber. É muito lindo... O trabalhar de Deus. Então... O que eu gostaria de trazer... Pra nossa reflexão... É sobre aquilo que nós falamos... Pra quem nós falamos... E pra que o Senhor... Porque o Espírito Santo... Ele nos dê a sabedoria... Pra que a gente consiga... Escolher pessoas... Que realmente... Sejam pessoas de Deus... Pra que a gente possa abrir o coração... Compartilhar... Aquilo que tá lá dentro... Em nome de Jesus... Essa é a minha oração hoje... Esse é o meu desejo... O que eu entendi... Desse capítulo... Se a gente for pegar... Versículo por versículo... A gente ficaria aqui... Muito tempo... E eu espero que... Em breve... A gente possa ir... Programar... A nossa live... E aí a gente vai poder conversar... Melhor... Sobre mais coisas... Mais textos... Mais textos... E poder compartilhar... E poder compartilhar... Juntos... O que Deus tem feito... Na nossa vida... Mas por ora... Eu gostaria que você colocasse aí... Nos comentários... Qual versículo... Desse capítulo... Dezoito de provérbios... Mais chamou a tua atenção... Qual versículo falou com você... Que Deus falou com você... Compartilha... Compartilha comigo aí... Compartilha com... As outras pessoas que vão ler... Para que elas também sejam edificadas... Amém... Que Deus te abençoe... Que essa palavra traga... Algo novo no teu coração... Em nome de Jesus... Fica com Deus... Um abraço... Olá... Tudo bem? Como tá teu coração hoje? Bom... Eu espero que... Você consiga... Depois de ouvir essa palavra... Depois... De ter esse momento de pausa... Esse momento... Com o tempo... Com Deus... O tempo que nós vamos agora... Orar... Nós vamos... Ler a palavra... Eu espero que... Depois desse tempo... O teu coração... Encha de paz... Encha da presença de Deus... E você consiga ter... Um momento de relaxamento... Você consiga ter... Um momento de descanso... Talvez você... Talvez você... Utilize... Tua ASMR... Para estudar... Eu desejo... Que o Senhor... Faça... Tudo... O que você... Ouvir... Tudo que você... For estudar... Que tudo isso... Venha com muita clareza... Na tua mente... No momento em que você precisar... Se você... Utiliza... O ASMR... Para o momento de descanso... De relaxamento... Talvez você tenha dificuldade para dormir... Eu quero... Que em nome de Jesus... Você consiga... Você consiga sim... Relaxar... Você consiga ter... O teu tempo... De descanso... Um descanso... Renovador... Um sono... Reparador... Onde você vai acordar... Totalmente renovado... Esse é o meu desejo... Essa é a minha oração... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Amém? Bom... Antes da gente... Fazer a leitura do capítulo 18... De provérbios... Eu quero orar com você... E pedir a Deus... Que ele esteja... É... A frente agora desse momento... Que ele esteja fazendo com que o teu coração... Esteja bem aberto... Bem disposto... A receber... Tudo que é necessário... Para que você tenha paz... Para que você cresça... Diante de Deus... Para que você absorva... A palavra dele... A porção exata que ele tem para você hoje... Amém? Vamos orar... Pai querido... Eu quero te agradecer... Deus... Por esse momento... Por esse tempo aqui... Deus... Que nós separamos... Para estar com o Senhor... Para te buscar... Para te ouvir... Em nome de Jesus... Deus... Fala conosco... Fala... Deus... O que... Que estiver no teu coração... Para o nosso coração... Para o nosso coração... Nos ensina... Deus... A termos uma postura... Que realmente... Exalte o teu nome... Que de fato... Leve o brilho do Senhor... Por onde nós passamos... Essa é a minha oração... Deus... É o que nós te pedimos... Hoje... Em nome de Jesus... Amém? Hoje eu trouxe alguns objetos aqui... Para eu fazer um som... Sons de objetos... Eu espero que seja muito relaxante para você... Eu trouxe a fita... E aí... Tabir cabeçama de... Oi... Hã... Falte... Falte... Faltecer... Falte... . . . Próximo dia Provérbios 18 diz assim Quem se isola Busca interesses egoístas E se rebela contra a sensatez O dolo não tem prazer no entendimento Mas sim em expor os seus pensamentos Com a impiedade vem o desprezo E com a desonra vem a vergonha As palavras do homem são águas profundas Mas a fonte da sabedoria É um ribeiro que transporta Não é bom favorecer os ímpios Para privar da justiça o justo As palavras do dolo provocam briga E a sua conversa Atrai açoides A conversa do dolo É a sua desgraça E seus lábios São uma armadilha para a sua alma As palavras do calaneador São como petiscos deliciosos Descem até o íntimo do homem Quem relaxa em seu trabalho É irmão do que o destrói O nome do Senhor é uma torre forte Os justos correm para ela E estão seguros A riqueza dos ricos É a sua cidade fortificada Eles a imaginam como um muro Que é impossível escalar Antes da sua queda O coração do homem se envaidece Mas a humildade antecede a honra Quem responde antes de ouvir Comete insensatez E passa vergonha O espírito do homem O sustenta na doença Mas o espírito deprimido Quem o levantará? O coração do que tem discernimento Adquire conhecimento Os ouvidos dos sábios Saem à sua procura Vou gravar esse Coordinação do homem Vou ler de novo esse é o coração do que tem discernimento Adquire conhecimento Os ouvidos dos sábios saem à sua procura O presente abre o caminho Para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão Até que o outro venha à frente e o questione Lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela Do fruto da boca enche-se o estômago do homem O produto dos lábios o satisfaz A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte Vamos grifar isso também A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto Quem encontra uma esposa Quem encontra uma esposa encontra algo excelente Recebeu uma bênção do Senhor O pobre implora misericórdia Mas o rico responde com aspereza E esse último versículo que é muito famoso Quem tem muitos amigos pode chegar a ruína Mas existe amigo mais apegado que um irmão Obivore, senso que é tudo Um irmão, os efe e isso para você é loja é loja e isso para você e isso para você e isso para você e isso para você eu sou um deslizador isso para você para você e eu para você e eu Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, como eu tenho feito nos outros vídeos dessa série de provérbios, se caso você ainda não ouviu ou assistiu algum dos vídeos, eu vou colocar o link aqui em cima dessa série, nós já fizemos aí até o capítulo 17 e hoje o 18. Eu tenho feito assim, a gente lê o capítulo e aquele versículo que salta aos olhos, a gente comenta. Então, eu percebi que nesse capítulo, os primeiros versículos novamente são conselhos sobre a língua, sobre a boca, sobre aquilo que a gente fala. E Salomão, ele coloca aqui como sendo um tolo. Mais uma vez, ele chama de tolo aqueles que falam pelos cotovelos, aqueles que não esperam a outra pessoa falar para depois ele se pronunciar. Então, ele chama de tolo essas pessoas, né? Eu achei interessante aqui que ele fala que a conversa do tolo é a sua desgraça. E seus lábios são uma armadilha para a sua alma, para a sua própria alma. Então, a gente vê aqui que aquela pessoa que fala demais, aquela pessoa que fala até o que não deve, ela está armando uma própria cilada para ela mesma. E a gente sabe como isso é verdade, não é mesmo? Porque a gente vê, e nos outros capítulos a gente já notou isso, que aquele que é sábio no seu falar, ele sabe o momento exato de falar, ele sabe o que falar. Às vezes você acha que está sendo sincero demais em alguma situação, e até o teu coração tem uma intenção boa. Mas aquilo que você fala não edifica em nada, não agrega em nada. Então, nós precisamos buscar a sabedoria naquilo que nós vamos falar, não é verdade? Um outro detalhe aqui, no versículo primeiro, ele fala que quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Pegando esse versículo aqui, com o último versículo do capítulo, que é, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado, mais apegado que um irmão. Então, aqui são dois extremos, eu entendo que é aquele que se isola, aquele que não confia em ninguém, não tem amigos, não tem pessoas com que ele possa contar, que ele consiga abrir o seu coração. E tem aqueles que já fazem o contrário, que já sai contando seus planos, seus segredos da tua vida, sai contando tudo para todo mundo. Esses dois extremos, Salomão orienta que não é bom. Aquele que se isola, ele busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Não é vantagem nenhuma viver isolado. Aquele que se isola, ele planeja atitudes somente para ele. É egoísta, ele olha para ele somente. Tem aquele que se isola por um determinado motivo, ali, de repente, não quer ver pessoas, já é um estado depressivo. Tem várias situações, e são situações diferentes, né? O que ele está dizendo aqui é aquele que se isola buscando interesses egoístas, olhando para a sua própria vida somente. Ele não quer envolvimento com ninguém, ele não aceita conselhos, ele se fecha. Salomão está falando desse tipo de pessoa. Mas também aquela pessoa que sai falando tudo para todo mundo, também não é bom. Também não é bom. Porque a gente tem que saber para quem falar. Eu até estava... Eu estou estudando também o livro de Daniel. E eu vi esses dias... Eu até coloquei o versículo lá no meu Instagram. E ele fala assim que nós precisamos saber se aquilo que Deus está mostrando ou aquilo que Deus está falando com a gente, se é para a gente compartilhar ou não com as pessoas. Olha só, até isso, nós precisamos buscar sabedoria em Deus. Porque não é todo mundo que vai entender aquilo que Deus está falando com você. Não é todo mundo que vai ficar feliz com aquilo que está acontecendo na tua vida, que está te deixando feliz. Por exemplo, tem aquele que vai olhar para você e vai desejar viver o que você está vivendo, mas não por alegria, mas por inveja. E a gente precisa se resguardar de pessoas assim. Mas, aquele que tem muitos amigos, a Bíblia está dizendo aqui que existe amigo mais apegado que um irmão. Você já teve essa experiência de ter um amigo ou uma amiga que você confie tanto? Que você conta dos segredos, pede ajuda, pede oração, compartilha seus sentimentos e você não faz a mesma coisa com o irmão teu ou com a irmã sua. Você já teve essa experiência? Olha, amizade sincera edifica a nossa vida. E a amizade, onde Deus é o centro da amizade também, onde Deus habita no meio das duas partes ali, é sensacional. Você poder dividir experiências, dividir momentos ali que você teve com Deus, ouvir da parte de Deus, aquilo que, sabe, tem acontecido na vida do teu amigo ou amiga. É sensacional, gente. Eu tenho uma amiga, assim. E esses dias ela veio aqui em casa e foi tão gostoso o tempo que a gente passou. A nossa amizade já é antiga, antes mesmo da gente se casar. E a antiga nossa amizade, a gente já passou por muita coisa junto. Hoje em dia, a gente não mora na mesma cidade. Mas quando a gente se encontra, parece que não mudou nada. Sabe, a gente conversa, a gente dá risada. Ela conta pra mim coisas que têm acontecido na vida dela, experiências que ela tem tido com Deus. E ali o meu coração arde. E eu fico tão feliz. E eu falo, ai Deus, que coisa linda. Eu também quero, Deus. E ali eu também conto o que Deus tem feito. Eu contei pra ela, gente, tanta coisa que... que tem acontecido aqui no canal. Sabe, eu fico tão feliz quando eu vejo comentários, né, de que a palavra veio no momento certo. De que a palavra trouxe consolo. Que a palavra trouxe um alívio pra alma, uma leveza. Testemunho, gente, testemunhos tão fortes. Eu fico tão feliz, eu me sinto tão honrada, sinceramente, por ser um instrumento na vida de cada um aqui. E eu tenho certeza. Porque a palavra de Deus, ela declara que a palavra de Deus não volta vazia. E eu sei, eu sei que o Espírito Santo, ele pega tudo que é falado aqui em cada vídeo. E leva, e entrega pro teu coração. Da forma exata que você precisa receber. É muito lindo o trabalhar de Deus. Então, o que eu gostaria de trazer pra nossa reflexão é sobre aquilo que nós falamos. Pra quem nós falamos. E pra que o Senhor, porque o Espírito Santo, ele nos dê a sabedoria. Pra que a gente consiga escolher pessoas que realmente sejam pessoas de Deus. pra que a gente possa abrir o coração e compartilhar aquilo que tá lá dentro. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração hoje. Esse é o meu desejo. O que eu entendi desse capítulo. Se a gente for pegar versículo por versículo, a gente ficaria aqui muito tempo. E eu espero que em breve, a gente possa ir programar na nossa live. E aí, a gente vai poder conversar melhor sobre mais coisas. Mais textos. E poder compartilhar juntos o que Deus tem feito na nossa vida. Mas, por hora, eu gostaria que você colocasse aí nos comentários qual versículo desse capítulo 18 de provérbios mais chamou a tua atenção. Qual versículo falou com você? Que Deus falou com você? Compartilha. Compartilha comigo aí. Compartilha com as outras pessoas que vão ler pra que elas também sejam edificadas. Amém? que Deus te abençoe que essa palavra traga algo novo no teu coração em nome de Jesus. Fica com Deus. Um abraço. Tchau.